O celular que tira foto, a Salper tem, tem, tem O celular que filma, a Salper tem, tem, tem O celular com rádio, a Salper tem, tem, tem O celular MP3 Créditos pra celular, a Salper tem, tem, tem Especialista em celular, a Salper tem, tem, tem A maior variedade, a Salper tem, tem, tem Aqui tem sempre novidade, a Salper tem, tem O celular, a Salper tem, tem, tem